E aí, gente, tudo bem? Bom, essa semana eu vim com uma proposta diferente, porque eu adquiri uma maneira de falar de arte contemporânea que faz com que as pessoas deixem para lá seus preconceitos, porque a arte contemporânea é uma coisa problemática para a maioria das pessoas. E, assim, inclusive professores já me deram um retorno de que eu consegui fazer com que eles olhassem a arte contemporânea com um olhar mais sensível. Obviamente, antes de ir na Bienal, eu fiz um estudo da proposta, eu quis entender qual era a proposta dessa Bienal. Geralmente, até então, até essa Bienal, o desenvolvimento de uma Bienal era a partir de um tema. O curador da Bienal escolhia um tema e, a partir desse tema, ele escolhia as obras e desenvolvia ali aquele espaço, levando em consideração esse tema. Ótimo! Nessa Bienal, eles resolveram mudar. Aliás, estudando sobre a Bienal, eu achei o curador Gabriel Pérez Barreiro muito simpático. Foi muito com a cara dele, achei a proposta dele bacana, o jeito que ele explica muito bacana. E aí, eu pesquisei sobre, para poder, de uma maneira leve, que eu sou sempre apologista da leveza, introduzir meus queridos Ramon e Bárbara. Vamos lá! Qual que era a proposta? O nome, o título, que fique bem claro, o título seria Afinidades Afetivas. Ela não teria mais um tema. Esse seria apenas o título. E aí, ele convidou sete artistas para compor uma equipe curadorial, ou seja, sete curadores. Ele era o chefe, o ponto, e sete curadores. E cada um desses artistas montaria ali no pavilhão sua exposição independente, na qual obras do próprio artista estivessem incluídas ao lado de artistas de sua escolha. Então, cada curador teria sua obra exposta ao lado de artistas que ele escolheria. E aí, é que vem a questão das afinidades afetivas. Uma das propostas desse título seria que afinidade afetiva do artista, do curador, com a escolha dele. Então, eu procuraria para a minha exposição, vamos supor, Cristiane, né? Artistas que tivessem afinidades afetivas comigo e com o meu trabalho. Que tivessem me influenciado, que tivessem a ver com o meu trabalho. Nesse sentido, ok? Uma outra proposta desse título, afinidades afetivas, seria que nesses sete pontos, né? Nessas sete exposições, você, na sua visitação, na sua frequentação, você fosse, como espectador, buscando afinidades afetivas como que você quisesse, independente. O que é que eu elegi, né? O que é que me tocou, que eu tive afinidade afetiva? Bem, até esse momento, eu achei essa proposta muito sedutora. Pensei comigo, é tudo que o mundo está precisando, além da arte. A gente precisa dessa relação afetiva. Essa relação afetiva, ela está muito prejudicada com o nosso modo de vida, né? Eu não quero fazer aqui apologia contra a tecnologia, porque eu acho isso ridículo, né? A tecnologia está aí e não tem mais jeito. Mas é fato que a gente já não olha no olho, a gente já não toca. Muito pouco. A nossa relação emocional, ela está muito distante. Então, eu acho que a arte é um excelente meio para promover essas sensações de emoção afetivas. E aí eu falei, ó, gostei desse título, gostei dessa proposta. De tentar promover, né? Suscitar essa afinidade afetiva. Tá? Além dessas sete exposições, ele escolheu doze artistas independentes, soltos, e que não necessariamente têm uma relação temática entre si. Desses doze artistas, três são artistas fundamentais dos anos 90, de 1990, que ele considera que não receberam a atenção merecida na história da arte recente. Que são Lúcia Nogueira, Aníbal Lopes e Feliciano Centurion. Tá. Depois, continuando a minha pesquisa, para me preparar para a Bienal, eu vi o educativo. Eu acho isso sensacional. Eles sempre fazem um programa educativo muito bacana, muito centrado, pensando realmente numa forma bacana de trabalhar isso de um lado da educação, né? do ensino e, então, um lado muito bacana cultural. E o nome do educativo era Um Convite à Atenção. A proposta era exatamente Um Convite à Atenção, porque no nosso mundo, né, nessa era nossa da velocidade, da informação, da ansiedade, a gente faz tudo com pressa, a gente vê, mas não para, não presta atenção. A informação vem muito rápida. Então, quanto mais rápida essa informação vem, menos a gente para para observar, a gente tem calma, porque a gente quer mais e mais, né? Vocês entendem muito bem do que eu estou falando. Todo mundo sabe. E, embora essa seja uma preocupação antiga, na nossa época, essa questão se tornou muito forte, muito pronunciada, a questão da atenção. E aí, nesse educativo, são propostos vários exercícios para tentar suscitar, desenvolver a atenção, para te fazer visitar a exposição de várias maneiras. Uma outra coisa que ele fala, que é muito interessante, é que o pavilhão da Bienal, ele é enorme, né? Ele é grande, é um espaço muito grande. E que ele achava que esse espaço dificultava muito. Porque se a gente já, a gente tem essa mania, né? De passar correndo, né? Você vai passando, fala, legal, 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 e vai andando, e vai andando. Então, num espaço muito aberto, muito amplo, a tendência é muito maior. Você ter menos calma e parar para ter atenção. E aí, o educativo te propõe experimentar essa exposição de várias formas. Principalmente na tentativa de compensar essa dispersão natural de uma exposição em grande escala. Ótimo, falei bacana, adorei esse educativo, achei essa proposta super legal. Porque o meu grande lance com a arte é exatamente esse. Eu, como professora, a minha missão é tentar fazer as pessoas se sensibilizarem, sensibilizar seu olhar. Isso não é gostar ou não gostar, não. Não, é ter um olhar mais sensível, mais atento, para perceber. E aí, gostar ou não, tanto faz. Vocês acham que o artista, eu sempre falo isso em arte contemporânea. Vocês acham que o artista faz a obra de arte para você? E muitas vezes, você acha que ele faz para você gostar? Não, muitas vezes ele faz para você não gostar. Muitas vezes para te irritar, para você ter nojo. Depende. Não é só o gostar e nem só o belo, né? Que a gente já sabe disso. Então, eu acho bacana a pessoa ter um olhar atento, sensível. Então, diante disso, eu falei, nossa, esse educativo está a 10. Bacana. Bom, e aí, chega, né, Cristiane? E aí, chegamos na tal da Bienal. Esse texto todo, eu já tinha falado para os meus convidados, né? Preparando, querendo prepará-los para já ter um olhar mais desenvolvido, mais sensível, mais esperto para aquele momento. Gente, aqui agora, tudo que eu vou falar não é de nenhuma obra específica. Não vai aqui gosto ou não gosto. Eu não estou emitindo o meu gosto, a minha opinião, quanto a nenhuma obra de arte específica. A minha opinião aqui é no tudo. Na proposta da Bienal e no que, como que ela foi concebida e o que que eu vi. Qual foi o resultado disso para mim? Tá? Não é lei o que eu estou falando, não. Eu não sou ninguém. Bem, mas sou uma pessoa que dou aula há 30 anos e que me preocupo com isso há 30 anos. Isso é fato. Bem, espaços muito vazios, a exposição muito fragmentada, mas muito fragmentada. É muito vazio, tudo muito espalhado, tudo muito diluído. O primeiro andar, eu já diria que foi mais interessante, porque era um andar onde ficou a coisa mais, as exposições que tinham um apelo mais emocional, mais expressionista, então ficou mais caloroso, mas mesmo assim ainda fragmentado e diluído. No segundo andar, nem se fala espaços absurdos, vazios, com muito pouca coisa. Tá, Cristiane, uma proposta minimalista que fosse, mas assim, uma coisa... Tem muito tempo que eu vou à Bienal, Inclusive, meu filho, que foi comigo, já foi bem mais novo numa Bienal comigo, que ele amou, foi muito bacana. E aí eu comecei nesse andar vazio, esquisito, me deu uma impressão assim... E olha, gente, eu que tenho olhar para tudo, né? Eu que sou professora disso. Eu falei, gente, que coisa me parece meio jogada, dispersa, esquisita. E aí eu comecei a me questionar. Qual foi a eficácia disso tudo? Se essa intenção, que eu tenho certeza que foi a melhor intenção, mas não funcionou. Se afinidade afetiva... Estava dificílimo você buscar uma afinidade afetiva ali. E mesmo porque a gente tem que pensar que é difícil para o brasileiro, que tem muito pouco contato com a arte, ser julgado num lugar assim, onde tinha pouquíssimo apelo, onde tinha pouca coisa para você se agarrar. E é tudo muito... Se a proposta era um convite à atenção e você se perguntar mais, e você tentar se relacionar com a obra, perguntar sobre ela, tentar entender sobre ela, não estava dando, não. Estava difícil. Cadê aquela quantidade de coisas que a gente via, coisas interativas que te cutucavam, que te deixavam com a pulga atrás da orelha, e que mexiam com você, e que te provocavam? Cadê? Não tinha? Não tinha? Seria isso o reflexo de um país com a cultura completamente desvalorizada, ainda mais diante dessa crise econômica? Por mais que eu quisesse lá estar e lá ficar, não tinha o que me prendesse. E para o meu modo de pensar, essas sete exposições fragmentaram e você se sentia muito perdida. Eu que tenho preparação, que tenho olhar, que tenho cultura e conhecimento, me senti julgada, não consegui laço, não consegui criar laço. Lógico que teve algumas coisas que eu gostei mais, entendeu? Que tiveram umas obras que me tocaram e que me puseram para pensar, mas, no geral. E aí, eu tenho para te dizer que eu levei Bárbara, né, para apresentar a ela a arte, e ela não conseguiu ter atenção, ela não conseguiu se fixar, ela não conseguiu ser seduzida. E, olha, sinceramente, eu observo, sempre quando eu vou em exposições, eu gosto muito de observar o outro, os espectadores, o que é que está acontecendo. Sempre observe isso. Eu acho que é bacana para mim, esse olhar, até para utilizar isso na minha abordagem, quando estou dando aula. Eu vi as pessoas muito perdidas, realmente. Muito perdidas. E vazia. Eu fui num sábado, né, um sábado super normal, não tinha nada acontecendo que desviasse, né, e estava muito vazia, eu pensei que ia estar cheia, um evento desse, de graça, estava muito vazio. Não gostei dessa proposta, achei contraproducente, inclusive, fiquei triste de ter levado uma pessoa para apresentar a ela a arte contemporânea nesse momento. E acho, e não é que eu não goste dos trabalhos, mas eles não foram bem expostos. Eu espero que isso tenha ficado muito claro. Tinha muito trabalho legal, mas... difícil. É muito importante essa questão de como organizar um espaço, como organizar uma exposição. Acho... Fiquei triste também com essa situação, porque eu acho que talvez o curador Gabriel tenha feito o melhor, né, a gente não sabe o que aconteceu por detrás, que ele tenha feito, tentado fazer o melhor que ele podia dentro do contexto que lhe foi apresentado. Acredito muito nisso. Redicências. E é isso. Não acho nem que foi uma exposição onde realmente houve, poderia, facilitaria uma afinidade afetiva. E o convite à atenção, para mim, foi um convite à desatenção. A pessoa tinha que fazer esforço. Eu fiz esse esforço porque é muito importante para mim. Mas eu me preocupo com a arte para todos. A arte não é para mim, que sou professora de história e da arte, que trabalho e penso nisso há 30 anos, o dia inteiro, ou não. É isso. Infelizmente, é esse o meu depoimento. Obrigada. Na semana que vem, eu continuo com o Realismo. Tá bom? Tchau. Beijo. Por favor. Não esquece de me curtir, não. E vai divulgar no canal. Tchau.